O combate mais mortal será fatal quando começar As duplas são montadas e a porrada vai rolar Resultado não previsto, acumula muito poder Uma dúvida sem resposta, qual dupla irá vencer? Ambos unem força pra triunfar nessa disputa O Krivedi tá lá da lado preparado para a luta Seu braço o Eagle com o Black frente a frente ao inimigo Vão lá guerreiro Z, reenfrentem o perigo O príncipe do Saiyajin já cansou da palhaçada Do passado pro futuro eu chego pra amassar sua cara Rouba o corpo dos outros pra poder ficar mais forte Porque no corpo que tinha não passa de um fracote Sou lente, lixo fraco, o Kaioshin ficou nervoso Revoltado porque pegou os panca do Kakaroto Se você não ganhou dele vai querer ganhar de mim Se bato até no Kakaroto é claro que eu bato em ti Você não vai bater em mim, muito menos só com a minha cara Essa ia de classe guerreira, de guerreiro vejo nada Pareceu cheio de marra dizendo me eliminar Mas no final tomou uma surra que mal pôde levantar Saiu com o peito furado, sofreu uma humilhação Matei a mãe, bati no filho, mandei o papai pro chão Se não sabia, sua esposa nessa terra existiu Mas assim como seu planeta, acredita ela explodiu Você rouba o meu corpo, mata minha família Machuca meus amigos, segue tirando vidas Extermina inocentes, arruina a cidade Para um Kaioshin, isso é muita infantilidade Não sentindo isso, assumindo de tão irritado que eu tô Você pode ser imortal, mas sei que você sente dor E você irá sentir a fúria de um Saiyajin Vai aprender a não tocar em quem é importante pra mim Fica quieto, eu sou Goku, não troque palavras comigo Você é só um mortal e mortais pra mim são tudo lixo Agora eu sou uma atividade, sou acima de você Eu sou um Deus, o que falar, você tem que obedecer O castigo de vocês, percorre da pior forma Extermine de seres que vivem em uma vida crossa Vamos purificar o mundo e ninguém vai interromper Pra nascer uma nova era, essa tem que morrer Você é um Deus e se febe Está louco, eu vou te batizar Mas vai ser na base do sol Eu trouxe até um caixãozinho de presente dessa vez É pequeno, mas não ligo nem o jeito de vocês Medita cheio de marra, tá se achando guerreiro Apanhou pra mim mais três vezes, correu de volta pro tempo Zama sua de logo, vamos fazer a fusão Vamos botar o nosso plano pra entrar logo em ação Podem fazer a fusão, mas eles não vão escapar Vedita, o teu poder é incrível, vocês vão se impressionar Vedita, não perde tempo, passa logo esse brinco Dessa vez sem enrolar, junte o seu poder comigo A gente é uma atividade, essa raça não entende Que pequenos, menos mortais não podem contar a gente Tirem um sorriso do rosto, pois nós não vamos perder Com a fusão vocês vão ver, eu tô forte que vamos ser Goku Blacks, Amazuda, era o início da fusão E surge um novo guerreiro pronto pra destruição Vedita e São Goku estão sem forças pra lutar Mas com a fusão, se gera a chance de ganhar Uma luz intensa surge mostrando um novo guerreiro Os Zamasu e Black fugiram, então eles fizeram o mesmo Vedita, o show de marra, libera o Vedita Blue Porradaria, come a solta, luta fora do do mar Vedita, rouba a cena, Zamasu fica de lado Aceita as suas baboseiras, você vai ser amassado Com os brindos potais, tô de volta na batalha Com o soco eu desmancho o outro lado da sua cara Como o Deus afara se encontra uma divindade Essa fusão não interfere na extinção da humanidade Vedita, saia de perto, Zamasu não dá chance Com a espada de ti do seu peito, vou tirar sangue Criatura ridícula, com aparência péssima Zamasu, cê tá feio, o anjo cheio de amoeba Vedita brinca, mas também pode ser brutal Então segura essa, câmera, câmera final Sua minha aparência não vai te fazer ganhar Ao contrário, vai fazer a minha fúria despertar O tempo da fusão acabou, vocês são uma piada E agora a raça humana vai ser toda exterminada Black Saga, mano, tamo de volta Duelo narrado, mano Se liga aí, ó Se você curtiu, mano, deixa o like Deixe nos comentários qual o próximo duelo que você quer, beleza? Compartilha com o amigo, vamos fazer o canal chegar a 200k É nóis, mano Tamo junto Tchau